E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez, para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado, vem comigo, que aqui é direito. E no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os direitos das pessoas que convivem com HIV e AIDS. Então, direitos da pessoa portadora de HIV barra AIDS. Um assunto de extrema importância e, se vocês gostarem desse vídeo, vocês compartilhem no final, porque a informação é a maior arma que existe contra o preconceito. E tem muita gente que age com preconceito porque não tem conhecimento daquilo que está falando. Então, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, que eu já volto para falar sobre isso. Pois bem, pessoal, para quem não sabe, há uma diferença. HIV é o vírus que a pessoa carrega dentro dela, convive com esse vírus, faz o tratamento e não desenvolve nenhuma doença. É uma vida normal. AIDS é quando a pessoa tem o vírus e acaba desenvolvendo a doença. aí tem uma série de consequências, mas existe tratamento, tá? E hoje eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho dos direitos que as pessoas portadoras do vírus da AIDS possuem, tá? Então, primeiro eu gostaria de falar para vocês que existe uma declaração que foi feita em 1989 sobre os direitos fundamentais das pessoas portadoras do vírus da AIDS, tá? Então, dentre esses direitos, a gente tem aí, ó, todas as pessoas têm direito à informação clara e exata sobre a AIDS. Os portadores do vírus têm direito às informações específicas sobre a sua condição. Todo portador da AIDS tem direito à assistência e ao tratamento, dado sem qualquer restrição, garantindo sua melhor qualidade de vida. O tratamento do HIV e da AIDS é feito pelo SUS, tá, gente? O SUS faz um trabalho incrível. Tem psicólogo, tem nutricionista, tem médicos, né? Que são especialistas em infecções contagiosas. Então, tem uma série de profissionais que atuam para dar todo esse tratamento para essas pessoas, ok? Ninguém tem o direito de restringir a liberdade ou os direitos das pessoas pelo único motivo delas serem portadoras do HIV, barra AIDS. Qualquer que seja sua raça, nacionalidade, religião, sexo, orientação sexual. Todo portador do vírus da AIDS tem direito à participação em todos os aspectos da vida social. Toda ação que visar a recusar aos portadores do HIV, barra AIDS, um emprego, um alojamento, uma assistência, ou a privá-los disso, ou que tenda a restringi-los à participação em atividades coletivas, escolares, militares e assim por diante, devem ser consideradas discriminatórias e ser punidas por lei, ok? Mais um. Todas as pessoas têm direito de receber sangue e hemoderivados, órgãos ou tecidos que tenham sido rigorosamente testados para o HIV. Ninguém poderá fazer referência à doença de alguém passada ou futura, ou ao resultado de seus testes para HIV, barra AIDS, sem o consentimento da pessoa envolvida. A privacidade do portador do vírus deverá ser assegurada por todos os serviços médicos e assistenciais. É sigiloso. Ninguém será submetido aos testes de HIV e AIDS compulsoriamente, ou seja, obrigado, em caso algum. Os testes de AIDS deverão ser usados exclusivamente para fins diagnósticos, controle de transfusões e transplantes, estudos epidemiológicos, e nunca para qualquer tipo de controle de pessoas ou populações. Em todos os casos de testes, os interessados deverão ser informados. Os resultados deverão ser transmitidos por um profissional competente. Todo portador do vírus tem direito a comunicar apenas às pessoas que desejam seu estado de saúde e o resultado nos seus testes. Toda pessoa com HIV, barra AIDS, tem direito à continuação de sua vida civil, profissional, sexual e afetiva. Nenhuma ação poderá restringir seus direitos completos à cidadania. Então, tudo isso que eu li e comentei agora é dessa declaração que eu falei no comecinho, tá? Fora isso, existe uma lei antidiscriminação, que foi de 2014, tá? Que define como crime de discriminação aos portadores do vírus da imodeficiência humana, que é a HIV, e doentes de AIDS. Então, já existe uma lei que protege em relação a isso. As pessoas portadoras do HIV, barra AIDS, também têm direito a auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas, não fique pensando que, ah, porque a pessoa tem o HIV, ela já pode ter auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Não, não é assim. Existem ali uns requisitos, porque tem muita gente, como eu falei lá no começo, que convive com o vírus HIV e tem uma vida normal, não tem problema nenhum. Então, quem tem direito a auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, geralmente é a pessoa que desenvolveu a AIDS, que está ali passando por alguma dificuldade, então, ela tem esse direito, ok? Sigilo no trabalho e sigilo médico. Então, a pessoa que tem o HIV, ela tem o direito de manter em sigilo a sua condição, tá? Não é obrigada a falar isso no trabalho, em lugar nenhum. Então, ela tem o direito ao sigilo, tá? É testagem obrigatória na relação de emprego. Então, o que quer dizer isso? A testagem obrigatória é vedada, tá? Então, ninguém pode ir lá na sua empresa, ah, vou fazer aqui o teste de HIV em todos os funcionários. Não, não pode ser proibido, ok? Imposto de renda. Pessoas com HIV têm assegurado o direito à isenção do imposto de renda. E o ressarcimento de valores retorativos há cinco anos a partir da comprovação da infecção. Aí, tem que entrar lá no site do governo para ver todos os requisitos, o que tem que apresentar, qual é a documentação e assim por diante. E a pessoa que tem HIV e AIDS e não tem condições de se manter, ela também tem o direito ao benefício de prestação continuada. Então, esses são os direitos da pessoa portadora do HIV e AIDS. E uma coisa que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte. Uma pessoa que ela tem HIV e ela está indetectável. O que significa isso? Ela não tem a quantidade de vírus suficiente para transmitir para outra pessoa. Essa pessoa, ela não transmite o vírus. Mesmo que ela tenha relações sem uso de preservativo, que não é recomendado, tá? Tem que usar preservativo. Mas que ela tenha. E ela tem o HIV, ela não transmite. Por quê? Porque ela está fazendo tratamento, ela está tomando seus remédios e com isso ela está indetectável. Ela não tem como transmitir esse vírus. Isso já foi comprovado cientificadamente, ok? Então, é super importante que as pessoas tenham informação para que não exista preconceito. O maior combate ao preconceito é a informação. E se você gostou, compartilha esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho